Fala, fala galera do Camila Sandorqueno Fala, fala galera Fala, fala galera Chegamos aqui na Microlândia do XB Está mostrando aí essa estrutura maravilhosa deles aí com os dogs muito top Olha aí galera Olha essas pedras aqui Olha Muita qualidade Muita qualidade Muita qualidade Muita qualidade Muita qualidade Cada dia mais lindo hein Deus ao Deus Muita qualidade E aí, manda um alôzinho para a Semi Buquenio para a gente aí. Como é que é? A Semi Buquenio. A Semi Buquenio? Isso, lá para os seguidores lá. Curte muito o teu trabalho aí, né? Que é bacana. Obrigada, pessoal. Obrigada. Nós estamos à disposição. Obrigado. Depois vamos lá, com o salário de bolada. Vamos marcar sim, vamos sim. Ah, sim. Opa, aí, falou na lima. Com o sujeito. Eita, só. Aí fica bom demais. Mas valeu, obrigadão, amigo. Coisa linda aí, tá vendo aí? A recepção aqui, galera. Semi pequeno aí, ó. Tratando todo mundo igual, galera. Não tem esse negócio que um é melhor que o outro. O tratamento é o mesmo, com qualidade e respeito. Isso que é importante no criador, galera. A maior estrutura, galera. Dá uma molecada aí, galera. Vem, vem. Vem. Tá muito calor pra ele hoje, hein. Tá muito calor. Isso aí, galera. Qualidade é isso aí. Olha essa estrutura, galera. Isso aí é... Tudo é fora do normal, galera. Isso aí é uma fã do meio. Todo mundo quer. Passamos aqui pelo terceiro aí. Vamos pra loja dele virtual aí, ó. Ainda vai tá adquirindo aqui os produtos, né? Muito bom. Muito show, muito show, muito show, muito show. Tem mais um lá ainda pra gente ver ainda. Olha, galera. Parece moleque, galera. Coisa mais linda. Olha, moleque, bravo, viagem. Coisa mais linda. Olha, galera. Isso aí. Olha o outro molecão aqui, ó. Olha só as estruturas, galera. Vai virar uma loja. Dá uma loja pra galera do Assemble do Ken aí, ó. Coisa maravilhosa, galera. Só tem que me torcer aí, né? Pra participar desses eventos. Tá aí conhecendo esses jogos maravilhosos, né? XBQ, micro-Holândia.